Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar dos filmes que eu assisti em janeiro Sim, tô um pouco atrasada, tô, mas é isso aí, então não posso fazer muita coisa Tem muitos vídeos vindo por aí, muitos vídeos legais, quadros legais Principalmente os quadros legais e novos, tô muito ansiosa pelos quadros novos Não foram muitos filmes que eu assisti, deve ter sido em seis filmes, né? Porque eu tava assistindo muita série e tava viajando, né, gente? Tirei aquela semana, né, pra dar aquela relaxada Gente, vocês podem ver aqui no card, aquele meu vídeo de filmes assistidos em janeiro do ano passado Que eu tenho uma superstição, né, que eu tenho que assistir o filme da Múmia pra começar o meu ano Não sei porquê, anos eu faço isso, mas esse ano deu uma quebrada aí Por quê? Eu estava de férias, né, viajando com os meus amigos, né A única solteira da casa, tenso Tava me sentindo naquele de férias com o ex sem o ex Quase isso Aí, o namorado da minha amiga, né, o Ed Ele queria ver o porquê queria ver o filme do Aladim E eu falei, Ed, eu tenho uma superstição que eu tenho que assistir o filme da Múmia Ele, bem, vamos assistir o Aladim, eu assisto depois o filme da Múmia e tal Aí sentou a galera pra assistir o filme do Aladim Eu já, né, já fiz até uma make aqui inspirada na Jasmine, né, pra ver o filme Vou deixar aqui também nos cards E acabou que a gente viu o filme do Aladim, né, vocês já sabem, né Eu gosto muito, principalmente a questão do empoderamento da Jasmine Tem essa leva que a Disney tá trazendo Muito legal Eu também gostei muito do Aladim, né, do ator E pelo que eu dei uma lida depois que ele fez o filme do Aladim Ele não conseguiu nenhum papel, assim, de sucesso, né Porque, pô, o ator que foi interpretar o Aladim, ele, nossa É um ator de sucesso, porque é um personagem principal da história Um outro filme que eu assisti foi Uma Família de Dois Passou, se eu não me engano, na Globo, né Tô dando ibope aqui pra Globo, não Mas é um filme muito bonito, gente De questão de você amadurecer na vida, né É a história de um cara que ele é festeiro, que não sei o quê Ele dá a entender, né, pra mulherada que ele tem dinheiro, mas ele não tem Até que ele tem uma noite com uma menina Anos depois, ela volta com o neném Anos não, depois de um tempo que você vai fazer o cálculo, né, bate Aí, anos depois, fala que o neném é dele Ela deixa o neném com ele E ela some, fala que vai pagar o táxi e vai embora Filha, beijo, adeus Ela tá fugindo mesmo Cristina! Você esqueceu isso aqui! E aí a vida dele se transforma Ele vai pra Inglaterra tentar a vida lá E começa sendo um inferno Até que logo quando ele chega Esse é um cara, vira amigo dele E aí consegue um papel de dublê de filme Só que, tipo, tem todo aquele preparo, né E sempre é engraçado as cenas que ele grava, né Que ele fica meio parado, tipo, morto Aí a filha dele, o pessoal do set fica assustado E aí a filha dele vai lá e fala Pode dar, tipo assim, pode dar o show e tal Aí ele volta Aí a trama se passa assim A menina volta depois Aí tem uma reviravolta O filme é muito bonito, muito bonito, sério E valeu a pena nos filmes assistidos em janeiro Vamos para o último filme da minha lista Minha Mãe é uma peça 3 Eu levei minha mãe, né Naquele cinema maravilhoso Que a cadeira até dá uma recostada melhor Não há essas coisas Tipo assim, num cinema que a gente foi Mas o filme é bom E eu acredito, na minha opinião Que fechou ali Não vai ter continuação Porque fechou, né Fechadinho as histórias todas Tem gente que quer continuação Mas tá ali, né A Dona Hermínia que interpreta o Paulo Gustavo Vendo os filhos encaminharem, né O Juliano se casando A Marcelina, né Se casando Se casando também Tendo filho, tudo e tal E aí ela vê a vida dela assim Tipo, dá uma empacada Porque às vezes você vê a sua vida Tipo, a vida dos meus filhos, né Tudo encaminhando E a sua vida dá aquela parada Dá a entender que Ela não trabalha mais na televisão E outra que foi uma crítica mesmo Que eu fiz A questão dos flashbacks Tinha que mostrar eles em outro apartamento Não nos que eles moram hoje Porque isso não faz o total sentido Por quê? No primeiro filme mostrava os flashbacks Deles lá no apartamento Naquele outro apartamento e tal E como vai mostrar um flashback Nesse apartamento novo? Não faz muito sentido, entende? Aí eu acho que foi um erro de roteiro, né Em questão até às vezes de direção também Eu até fiz umas anotações aqui Porque eu anoto as coisas, gente Eu fiz curso de crítica de cinema, né Tudo bem que É igual minha professora falava Que a gente não pode meter o malho num filme Porque não é só lá você sentar Tem tudo uma preparação São várias e milhares de pessoas Que trabalham num único filme Então não é justo você chegar e meter o malho Você falar assim O filme é uma bosta e não assiste Não é aí, não é aí O que foi que aconteceu Mas a gente já vê alguns críticos aí Fazendo isso mesmo E eu não acho legal Pra mim é desrespeitoso Ah, eu fiz no meu caderninho Mas foi basicamente isso A questão do flashback, né Alguns erros de roteiro Porque, tipo Tem uma cena que ela tá naquela Naquela feira, né E ela fala Ah, daqui a pouco Outro dia eu pago Aí ela fala isso Só que depois ela vai pra outra Outra barraca E paga o cara Como é que ela não tem dinheiro pra pagar Uma, mas tem dinheiro pra pagar outro Entendeu? Essas coisas Na minha opinião é furo de roteiro Então, né Algumas pessoas deixaram levar Porque às vezes não entendem essa questão Esse estudo Mas é isso É o único filme que eu posso dar Uns critérios assim, né Mas Os filmes foram bons Eu gostei dos filmes que eu assisti Queria ter assistido o Frozen Mas eu assisti em fevereiro Que vai sair o vídeo daqui a pouco Também vou gravar E é isso Desculpa aí se Você achou que eu ia assistir Milhares de filmes Não foram todos os filmes do Oscar Que eu assisti Eu fiquei muito chateada Porque eu queria ter feito a maratona Antes do Oscar, né Claro E é isso, gente Eu fico por aqui Um beijo enorme pra vocês Não esqueçam de clicar em gostei Se inscreve aí no canal E é isso, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau